Maravilhoso é o teu amor Me orienta e me conduz Cada vez mais O mundo já não tem valor Te oferto o meu caminhar E avanço pela fé Tudo o que eu amo está em ti O que eu amo está em ti Jesus, meu lugar seguro Tudo o que eu amo está em ti O que eu amo está em ti Jesus, meu lugar seguro Maravilhoso é o teu amor Me orienta e me conduz Cada vez mais O mundo já não tem valor Te oferto o meu caminhar E avanço pela fé Tudo o que eu amo está em ti O que eu amo está em ti Jesus, meu lugar seguro Tudo o que eu amo está em ti O que eu amo está em ti Jesus, meu lugar seguro Todos os meus caminhos 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 Tudo o que eu amo está em ti O que eu amo está em ti O que eu amo está em ti Jesus, meu lugar seguro Oh Uh, uh, uh